1x0 para o Grêmio 1x0 para o Grêmio 1x0, quanto é que tá dando? Gol do Luizito Soares Eu vou 1x0, gol do Soares Pra gente retrancar total no Maracanã 1x0, 7x50 Deixa eu ver se eu entendi O Grêmio tem um sistema defensivo instável Mas curiosamente contra o Gabigol Arrascaeta não vai tomar gol Não, não vai, não vai Vai botar o Pedro no segundo tempo, mas não vai O Kahneman vai jogar por ele e pelo Jeromel Vocês me desculpem, mas a gente vai precisar ouvir agora uma opinião isenta Do Diogo Rossi Como é que vai ser o jogo? Vocês estão muito clubistas Cara, esse é difícil pra apostar, tá? 2x1 2x1 pro Grêmio Acho praticamente impossível que o Grêmio não tome um gol Posso estar enganado, mas acho praticamente impossível Mas ganha o jogo, 2x1 Vamos rir, vamos Então simbora, vamos rir aqui galera Porque é o seguinte, separei pra vocês O antes e depois dos Donos da Bola RS Vamos ver aí os palpites antes do jogo e depois do jogo Cara, então o vídeo aqui vai tá muito legal Assista até o final, deixa o seu like E inscreva-se aqui no nosso canal Se você ainda não é inscrito Seja bem-vindo, comente Compartilhe o nosso vídeo E ative o sininho para não perder nada, valeu? As imagens são do canal Os Donos da Bola RS Link na descrição Como créditos Vamos começar aqui pelo antes Daí a gente solta o depois Vamos lá, simbora Deixa eu soltar pra vocês aqui o vídeo O jogo hoje vai acontecer o seguinte, Nariana Notem aí O Flamengo faz um gol no começo da partida Numa escapada e desatenção do Grêmio No começo da partida Até os 10 minutos tá 1x0 pro Flamengo A partir dali o Grêmio faz a partida do ano Joga como nunca jogou a temporada inteira Faz um jogaço e empata o jogo no final 1x1 e o Grêmio tá fora da Copa do Brasil Fala aí, Paulinho Pode falar na caixa, não tem problema A aposta do Baldassi 1x1 está pagando 5,33 a odd Vou botar 100 pila e vou ganhar 533 Acho que tu vai dar 100 pila pro sué Eu vou 1x0 Gol do Suárez Pra gente retrancar total no Maracanã 1x0, 7,50 Deixa eu ver se eu entendi O Grêmio tem um sistema defensivo instável Mas curiosamente contra o Gabigol Arrascaeta Não vai tomar gol Não, não vai Vai botar o Pedro no segundo tempo Mas não vai O Kahneman vai jogar por ele Pelo Jeromel Vocês me desculpem A gente vai precisar ouvir agora Uma opinião isenta Do Diogo Rossi Como é que vai ser o jogo? Vocês estão muito clubistas Olha, esse é difícil pra apostar 2x1 2x1 pro Grêmio Acho praticamente impossível Que o Grêmio não tome um gol Posso estar enganado Mas acho praticamente impossível Mas ganha o jogo 2x1 Jotabia, eu fiquei um pouco preocupado Você começou a falar A KTO é pra quem tem Só joga quem tem juízo E tem responsabilidade Acho que aqui Aqui nenhum tem responsabilidade Aqui ninguém joga ninguém Não, vai ser assim ó O Flamengo vai martelar O Flamengo vai tentar O Grêmio vai ficar ali ó Levando o Rock Balboa Pau, 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 dá uma só e desmantela pro Flamengo Numa escapadinha Numa escapadinha Suárez pega 1x0 1x0 Deu Aí vai pra Maracanã E salve se quem puder E retranca tudo Cara, como tem vidente aqui no programa, né? Aí é só 16 de agosto Aí é só 16 de agosto Aí é só 16 de agosto É muita coisa O Grêmio pode estar sem Suárez e com o Alex Sanches lá no time Serve ou não? 16 de agosto o Suárez já está abraçado no Messi lá Fazendo gol Não, não A boa notícia Aí você pega um time como o Flamengo Você precisa marcar o Flamengo Não pode ter um jogador a menos, cara O Cristal O Flamengo, a lateral Lado onde deveria estar Qual foi o melhor jogador em campo? A lateral direita do Flamengo O Cuiabano, cara Estava no banco ontem Estava gripado sábado passado Não sei se estava no banco Estava no banco O Grêmio precisa ter jogadores competitivos O golfe está correto A melhor partida do Grêmio As duas melhores, Fabiano Baldasso do Grêmio Esse ano, não vou nem colocar o Grenal Foram contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba O Cuiabano fez um gol naquele jogo E ele aparece como centroavante também Ele fez um gol de centroavante E contra o Cruzeiro em Belo Horizonte O Grêmio neutralizou O Grêmio teria que ter essa postura humilde Não humilde assim no sentido de ter medo Mas de marcar o adversário Não dá, cara Não dá para você oferecer espaço Para um time tão qualificado Perdão a quem é apaixonado pelo Cristaldo Que deve estar me xingando nesse momento Mas não dá para jogar com 10 jogadores O Grêmio teve, aliás, por falar em 10 jogadores O Grêmio teve boa parte do jogo Com um jogador a menos Por conta da expulsão do Kahneman Eu queria dizer um negócio Então foram 9 ontem, então Foram 9 Eu queria dizer um negócio sobre o Kahneman E não é clubismo, tá? Porque eu respeito muito o Kahneman Eu acho ele um grande zagueiro Gostaria de ter um jogador O que é isso aí? O que é isso aí, Jota? Uma galera foi para a arena Com uma expectativa Uma galera foi para a expectativa Não era uma coisa assim E eu aqui tentando avisar E eu sendo aqui o mal-humorado no programa E eu tentando avisar Olha, se der contra o Flamengo Vai ser uma epopeia gigantesca Tu ouviu que os teus companheiros de vingada Aí o Baldasso Baldasso, tu foste brilhante No teu papel como colorado Tu foste brilhante Tu ficou aqui iludindo E tu, tu, Baldasso Mal-caratermente Que é uma coisa que Somos É normal da tua parte É normal da tua parte, Baldasso Tu mal-caratermente Conseguiu convencer grande parte Iludir grande parte da torcida Da torcida Que ia chegar e que tinha Tu já começa perdendo O teu nível de narcisismo Chegou a um ponto Que tu simplesmente ignorou Tudo que foi dito aqui no programa Tu abriu o programa com uma ideia Tu ouviu todo mundo aqui Argumentando De uma forma Embasada Que o Renato errou na estratégia Que teve muito mais coisa Que o Flamengo dizer melhor E tu continua Com o teu discurso oco De que o Grêmio perdeu ontem Só porque o Flamengo é melhor Não, Baldasso Baldasso Eu reconheço Que eu sou um cara egocêntrico Isso eu acho que não tem mais As pessoas que estão assistindo Não perceberam O JB proibiu Proibiu a possibilidade Do Grêmio ganhar o jogo Não, mas não é possibilidade Proibiu a possibilidade Mas é que não é Tu considera que o Renato Errou em alguma coisa Pelo teu argumento Eu tento estar ansioso Mas assim Eu não posso deixar passar Eu não posso deixar passar Um reparo histórico Aqui do programa Porque assim O programa ficou E iludiu vários torcedores Eu estou fazendo um bem O torcedor pode achar Que é sacanagem Eu estou fazendo um bem Tu, Baldasso É responsável também Por iludir uma boa parte Dos grêmios Chegaram na arena Achando que nós Você meteu uma sacola nos caras Sendo que estava claro Que nós começávamos a perder Então a tua opinião É a seguinte então Perdeu porque ia perder O Renato não tem culpa de nada Nenhum jogador Não tem culpa de nada Não, Baldasso Perdeu porque Só que o Flamengo é melhor Perdeu porque A única chance que tinha Era o seguinte O Grêmio estica a corda E eles Encolhem a corda deles Era a única chance Aí veio o Daniel E diz assim Ah, mas jogaram mal Contra o América Mineiro De repente E aí já Cara, tudo é o Flamengo Os caras entraram com Um saltinho assim Mas assim Eu tenho que levar isso em consideração Eu tinha que ter levado isso em consideração A mostragem recente No Flamengo Foi de uma atuação ruim Qual é o problema? Agora O que tu quer defender aqui É que o Grêmio Tivesse que adotar O que tu está tentando defender É que o Grêmio Tivesse que adotar Uma postura Que ele nunca adotou Que o Grêmio fosse jogar De uma forma Que ele nunca jogou Mas pelo argumento do JB Era para o Soares ter ficado Lá em Eldorado do Sul É, é E o Gustavo Martins Nem precisaria ter jogo Não, não Se o Soares quisesse Tu ia falar antes Alguma outra coisa Não, era justamente isso O seu argumento é o seguinte Nem adiantaria Ter enfrentado o Flamengo Ah, eu avisei Todo mundo sabe Que o Flamengo É melhor do que o Grêmio Não adiantaria não Para mim adiantaria Se soubesse o seguinte Olha só Tu está dizendo isso O meu tamanho O meu, entre aspas Tamanho de time hoje De time, time hoje É o seguinte Fechadinho Vamos jogar por uma bola Mas o Grêmio nunca jogou assim Faz Mas é Mas é Como é que foi o jogo No Rio de Janeiro Claro Quantas vezes as pessoas disseram Um placar não traduziu Tá, tá certo Foi 3x0 Mas lá jogou bem Porque o Flamengo Porque não jogou se defendendo Jogou atacando Tanto que o Grêmio Teve oportunidade Querido JB A tua opinião Certamente foi essa também Antes de Inter e Barcelona Em 2006 Que o Inter pegou O maior Barcelona da história Com o Ronaldinho O Deco e o Niesta Tu estava nessa Qualquer pessoa que disser Que o Inter tem chance Está iludindo o torcedor Tu lembra a estratégia Utilizada pelo Internacional Naquele jogo? Lembro Estratégia Velho Tu vai enfrentar Times melhores que o teu Sempre vai ter times melhores Que o teu E tu pode ganhar O futebol O único esporte Que permite isso No basquete No último quarto do jogo O melhor vai estar sempre vencendo Mas Valda Assim Estratégia Não teve estratégia Tu me consagraste agora Porque sabe qual foi O grande negócio O Inter entrou O Inter entrou Sabendo o seguinte Olha Os caras são melhores do que a gente O Fernandão diz isso na palestra Os caras são melhores do que a gente Então é o seguinte Nós vamos jogar Assim Vamos E aí vai ser o seguinte O Inter jogou sua melhor partida E o Barcelona O Inter foi melhor que o Barcelona Recentemente a SBS retransmitiu o jogo Deu pra ver claramente O Inter foi melhor do que o Barcelona E o Barcelona não jogou tudo que sabia Porque tu sabe que se o Barcelona joga tudo que sabe Mas não jogou tudo que sabia por causa da estratégia Por causa da estratégia Então assim Ontem a única chance que teria o Grêmio era O Grêmio jogar tudo que pode E os caras não jogarem tudo que eles podem Você não acha meio rasa essa tua análise? Mas é que é rasa Não acha que tem algo maior Só que Valdacinho Tu pregou uma coisa que não existe Não Dá Tem como Dá Não sei o que Aí o Benfica Eu quero Tá gostando da confusão? Tá gostando do desentendimento? Então cara Deixa o like aí Porque é muito gostoso rir Dos caras É muito bom esse tipo de vídeo Comentar isso aqui O Benfica traz um ponto Ontem aconteceu um milagre na arena Aconteceu um milagre na arena Soares fica Renato dá a informação Soares fica E aí aconteceu um milagre Porque parece que Não sei Fizeram um tratamento médico maravilhoso Com Soares Que ontem não teve mãozinha no joelho Não teve se agachar porque tá cansado Cessaram as dores ontem Cessaram as dores Mas não jogou Nem perto do que ele sabe Nem perto Quando precisou do Soares Quando precisou do Soares Ele jogou sozinho Ele não apareceu Cara ele jogou sozinho Ele jogou sozinho Ontem o campo do Grêmio Não achou a bola Ontem o André Henrique Com a vontade dele Jogaria mais do que jogou Certamente Eu vou te dizer A chance do Grêmio Passar pelo Flamengo Ela passaria pelo André Henrique E não pelo Soares Fazendo o que o Soares fez ontem Claro Eu recebo Se é pra ficar e jogar O que jogou ontem Não serve O Grêmio não jogou Absolutamente nada E tu vai dizer Que o Grêmio não ganhou A do Flamengo Com a do Soares Se é pra jogar O que jogou ontem Pode ir pra amanhã Eu recebo por dia Vários recados Dizendo que tu não entende Nada de futebol Eu combatia isso Até hoje Combatia isso até hoje Eu vou deixar rolar agora Vou deixar as pessoas falarem Não é possível Que tu ache isso Que tu tá dizendo Tem duas Eu entendo o que ele tá falando Apesar de discordar Quebra-lhe o pau Que a gente tem que botar Eu entendo essa bobagem Que ele tá falando É isso que tu tá dizendo Exato Parabéns Tu chegou Parabéns Tu chegou Eu acho que a cadeira Que tu chegou Com o caráter do programa Tu fosse bem Olha a falta de respeito Eu já sentei Ninguém permanece Com caráter Nesse programa Por muito tempo Não Não tem O Soares Não jogou O que a gente tá Acostumado a ver Correto Beleza Pela estratégia do time Não jogou mal Mas jogou o que a gente Tá acostumado a ver Eu me assustei Com o nervosismo dele Tava muito angustiado Muito nervoso Dois graus acima Do que geralmente ele tá Mas ele é assim Não O Soares Errou E ele errou Muitos passos Por causa disso E botava as novas Na coxa Brasa do companheiro Sendo que foi ele Que errou Mas tem um cara Que a gente não pode Passar pano Que foi o Kahneman O Kahneman errou Absurdamente Numa entrada infantil Que comprometeu o jogo Comprometeu o time Comprometeu os companheiros Ele sentiu isso Porque depois da expulsão Ele tentou causar Um furdúncio Uma espécie de situação Pra ver se buscava Alguém do Flamengo Junto com ele Não conseguiu Mas várias vezes a gente falou O Kahneman botou O Hulk no bolso Botou o jogador no bolso Estava botando o Gabigol No bolso Mas terminou sendo expulso Infantilmente E comprometeu o Grêmio Olha a gente está vendo o lance Olha onde é que ele fez a falta Ele fez a falta aí Porque o Kahneman Ele passou a avançar mais Nessa forma do Grêmio Jogar com três zagueiros É verdade Que assim O Kahneman retomou bola E resultou Gol do Grêmio Foi no Grenal Foi no Grenal Foi um exemplo disso Teve um outro jogo Que o Kahneman Teve esse papel E eu tenho uma ideia Porque eu acho Que o Grêmio Tem que renovar com o Kahneman Se pegar hoje Os zagueiros que jogam No Rio Grande do Sul Ele ainda é o melhor Mas esse esquema De três zagueiros Ele não se encaixa Pro Kahneman Ele tem dificuldade Pra jogar Olha onde é que ele fez a falta Olha onde é que ele matou A jogada Ao lado do círculo central Cara Ele tem que ficar Mas o Daniel O Grêmio joga assim Por causa do Kahneman Ou o Kahneman joga assim Por causa do Grêmio Porque Joga assim por causa do Grêmio Essa coisa Essas perseguições longas De marcação Que é acompanhar o cara Até no banheiro Se ele for Isso aí facilita A característica do Kahneman Mas estraga o time Claro Porque sempre tem que ter Alguém cobrindo As costas do Kahneman E termina sempre Sobrando muito espaço Pro adversário Aí pega um Flamengo Com espaço É claro que vai ser um banho Mas depende do adversário Gufo Eu já vi boas atuações Do Kahneman Ele é contra o Atlético Não, claro Ele foi complicado Gente, o problema do Kahneman Eu tenho maior Eu estava falando antes Se o amigo me interrompeu Eu tenho maior respeito Pelo Kahneman Não é clubismo Que eu vou dizer aqui Só que o Kahneman Aconteceu um fato No esporte No futebol Que tornou a carreira Do Kahneman Antes e depois Chamado VAR Mas ontem ele precisava O Kahneman passa o jogo inteiro Agarrando e o jogo inteiro Batendo Ele é um fabuloso zagueiro Ele fez uma falta Ele fez uma falta No primeiro tempo Que já era pra ter tomado O cartão amarelo É Usando o braço Inclusive Cara Usando o braço Claro que eu transformo Dois amarelos e vermelhos Então são 13 amarelos E dois vermelhos É muito Mas eu acho Maldasso Que é perigoso Você reduzir Muito assim O desempenho Dizer que não Depois do VAR Porque aí Acho que você Reduz muito A importância dele Não, mas ele é muito Eu estou com medo De falar uma coisa Mas eu sou obrigado A falar Maldasso Se existisse VAR O Figueroa Claro Teria sido E você diz que o Figueroa Era um mau zagueiro Não Não Gente O Kahneman é um fabuloso É um fabuloso zagueiro De uma característica Que antes do VAR Jogavam E que depois do VAR Tem muitas dificuldades Mas ele não é só isso Maldasso Ele não é só um cara Que comete falta É isso Eu acho que a injustiça é essa De achar que ele é só Se tu tirar do Kahneman O agarra-agarra E a chegada dura Sobra pouca coisa Ele é muito bom zagueiro Eu concordo contigo Mas ontem Ele cometeu um erro E custou caro Para o Grêmio também Agora O Grêmio não tomou Um vareio Isso é importante dizer O Grêmio não tomou Uma roda do Flamengo Na arena Porque o Kahneman Foi expulso Estava tomando antes Estava tomando 11 contra 11 É muito dele É exatamente essa Eu acho que o Daniel Pegou um ponto Que eu gostaria de Que é o seguinte Obviamente Que ninguém é louco Tipo Baldasso De achar Que o Baldasso Hoje já conseguiu O que ele queria Enganou todo mundo No Rio Grande do Sul Que era tranquilo Bater com o Flamengo Que ia dar Ia dar Que vamos lá Vamos de peito aberto Com os caras Que vai dar Vai Aí depois a gente Tem que vir aqui Com um cara de palhaço Quero ver River e Inter O que ele vai falar Quero ver River e Inter É Não Aí ele vai E aí Aí toma 2x0 Fora os ameaços Era para ser 3x no mínimo Mas tudo bem Só que assim Ninguém está avaliando Por exemplo Que o Soares é um mau jogador Ontem O Soares tem dois fatos Que me chamam a atenção O Soares não Não sentiu o joelho Até aquele jogo do Maracanã Curou Passou a sentir Exatamente o jogo do Maracanã Que chegaram as coisas de Miami E ontem que ele acertou Que ele vai ficar Não sentiu mais nenhum joelho É que ele fez um tratamento Intensivo nesse período E aí parou De botar a mão no joelho Estou reboladinho Bota a mão no joelho Dá uma baixa É Se os meus joelhos Não doessem mais Não Não Curou Curou A janela está fechando Quando a janela se fecha Os joelhos se curam É Tem um velho ditado popular Exatamente Mas aí Passada essa situação Obviamente Que o que eu quero dizer É o seguinte O cara é um monstro O cara joga muito O cara Mas a atuação dele ontem Não se justifica E não é porque E não é porque É o Soares que tu não vai falar Vale pro Soares O que vale pra qualquer jogador A gente tem que avaliar Sabendo que ele é o Soares Que não vai sair do time por isso O Kahneman Ele jogou sozinho É muito cartão Tu citasse um lance Tu acabou de citar um lance Que ele ficou indignado Com os companheiros Que ele pega a bola Na ponta direita Sim Ele toca pro cara do Flamengo E joga Atravessa a bola no campo E joga pra quem? Na ponta esquerda? Não Não Quem é que tava na esquerda? Era o João Pedro Mas era na ponta direita O João Pedro tava Quem que tava? Não Ele fez um lance assim também No segundo tempo Ele jogou do outro lado Ele jogou do outro lado Pra atravessar a bola na esquerda Era o Ferreira Eu acho Cara Tu olha o espaço Que eram dois jogadores Do Grêmio na frente Um numa lateral E o outro na outra Cara Tu vai me dizer que o Soares Tem o problema Na jogada E jogando com o Kahneman aqui O Kahneman Até Ele tem muito cartão Mas até ontem Ele não tinha comprometido O máximo que nós dizíamos era Ele tá ficando Muitos jogos suspensos Ele joga 3 para 1 Joga 3 para 1 Mas não era comprometer Ontem especificamente A temporada dele É muito boa Eu diria assim Que até então 90% de maravilhas Só que ontem Ontem O Kahneman Ajudou a entregar A diversificação E outra coisa Tem que ser falado E aí pra corroborar Com a tua tese Ontem no segundo tempo Vem do banco do Flamengo Pedro Cebolinha E Alain E do banco do Grêmio Vem o Zinho E o Ferreirinha Pois entrou o Luiz Araújo E outra coisa Que a gente não citou ainda No programa O Flamengo jogou ontem Sem o melhor jogador Do time Na temporada de 2023 Chamado Gerson Ayrton Lucas É muita qualidade JB Olha só E o Baldass Toca numa questão Que eu acho Que é crucial Para o futebol Não do Grêmio Futebol brasileiro Obviamente incluído Internacional O orçamento do Flamengo Todo mundo sabe disso Um bilhão Um bilhão para cima Um bilhão para cima O do Grêmio Não vai chegar A 500 milhões de reais Ou seja O ano que vem Quando houver Grêmio e Flamengo O Flamengo vai fazer A mesma coisa Porque isso passa muito Pela questão financeira E se pegar o Internacional O Internacional ganhou Do Flamengo Mas houve um mata-mata Em que o Flamengo Quem é melhor Palmeiras ou Flamengo Só para completar Essa situação E aí entramos Na questão das ligas Os clubes brasileiros Vão ter que dar um jeito Mas isso é mérito do Flamengo Como é que é? Mas isso é mérito do Flamengo Eu sei Todo mundo dizia O dia que o Flamengo Se organizar Vai flutuar Mas isso aí tem que levar Em consideração Mas alguma solução Vai ter que ser encontrada Mas você sabe qual é o problema Rico? Vai ter que ser encontrada O Flamengo Não são os direitos de TV Especialmente Que fazem o Flamengo Ter um orçamento anual O orçamento anual do Flamengo É de 1 bilhão e 200 milhões de reais Para você ter uma ideia Da dupla granal De 450 milhões de reais É mais que o dobro Quase o triplo Mas muito por conta De competência De gestão De patrocínio De receitas com vendas Com seguir adiante Nos campeonatos É muito disso Nós estamos chegando Numa espanholização Do futebol brasileiro O tamanho dos clubes O tamanho dos clubes Não dá para a gente comparar O tamanho Eu digo De torcida A quantidade humana Que segue Flamengo E Corinthians Que é que segue dupla granal É que o JB É desigual É desigual Só que é o seguinte Nós temos hoje Flamengo Palmeiras O Grêmio correndo por fora O Atlético tinha tudo para se manter Não conseguiu Isso só não adianta O Palmeiras foi campeão Em competições Em que o Flamengo E eu não estou comparando O Grêmio com o Palmeiras Entendam bem Ou seja É possível Tu conseguir Uma razão O Palmeiras é tão grande Quanto o Flamengo E outra coisa O Palmeiras é tão rico Quanto o Flamengo Mas o grupo do Flamengo É melhor que o do Palmeiras Era mais o técnico Do que É Era mais o técnico Que debate Meus amigos Que debate bom Cara Merece o seu like A sua inscrição Aqui no nosso canal Porque é o seguinte Eu separo aqui para você Só a nata Só o filé Só os melhores programas Então Dá essa moral para mim Deixa o like Inscreva-se no canal E ative o sininho Vamos bater Cara 850 mil inscritos Aqui no canal Muito obrigado A todos vocês Galera Que debate bom Né cara Gostei Fiquei entertido Aqui com o debate Cara Flamengo assusta Né cara O Flamengo Depois que o Bandeira de Melo Organizou a casa O Flamengo Virou uma potência Né E a tendência É cada ano Ser melhor A cada ano O que se passa Cara O Flamengo Está contratando Melhores jogadores Revelando melhores jogadores Trocando o elenco Pode ver Está saindo o jogador Já começou a renovação Para o ano que vem Galera Este elenco do Flamengo Vai estar Totalmente reformulado O que a gente precisa De planejamento E organização Se o Flamengo Manter o treinador Se o Flamengo Fizer uma contratação Aqui outra ali Pontual Ah Um zagueiro top Ah Um lateral top Ah Chega mais um meia top Para substituir o Arrascaeta Quando ele não puder jogar Quando for convocado Quando tiver lesão Quando tiver cartão Cara Ninguém segura Este Flamengo O Flamengo Já tem o melhor plantel O melhor elenco Sul-americano Vamos imaginar Se o Flamengo Vencer a Copa do Brasil E Libertadores Deste ano O Flamengo vai faturar Mais do que o ano passado Mais de 1 bilhão E 200 milhões Daí meus amigos E amigas Ninguém vai segurar O Mengão Só precisamos ter Organização E planejamento Beleza galera Dito isso Muito obrigado Mais uma vez Saudações Rubro-negras E até o próximo vídeo Aqui do canal Fui Fui